Os confrontos entre Israel e o Hamas forçou a fuga de muitos palestinos da faixa de Gaza. Eles se juntam aos refugiados da Síria e do Iraque, além de norte-africanos, para tentar chegar à Europa. O grande desafio dos imigrantes é atravessar o mar. Na maioria das vezes, as embarcações são precárias e muitas pessoas morrem na perigosa travessia pelo mar Mediterrâneo. O principal destino é a pequena ilha de Lampedusa, na Itália. Pelo menos 2 mil palestinos deixaram a faixa de Gaza nos últimos meses pelos túneis que ligam o enclave ao Egito. O destino deles é o Velho Continente. Imagens obtidas pela agência Reuters mostram sírios, palestinos e egípcios no Mediterrâneo em direção à Itália. Informações locais garantem que o grupo chegou com vida ao destino. As notícias sobre acidentes em alto mar na última semana deixaram as famílias de imigrantes palestinos em estado de alerta. Eles aguardam notícias positivas de seus entes. Nawal Ashfou ainda aguarda por um alerta de seu filho, Ahmed. Nos últimos 11 dias, não houve contato de Ahmed. Estamos preocupados. Ouvimos dizer que o barco afundou, mas até agora não sabemos se ele está vivo ou morto. Ele se tratava no Egito quando resolveu, junto com três primos, deixar o Oriente Médio para viver na Europa. Informações apontam que todos morreram num acidente com a embarcação. Mesmo com o sumiço do jovem palestino, Halas For, irmã de Ahmed, disse que está disposta a ir para a Europa. O único problema é o dinheiro. Eu queria migrar, trazer os meus filhos. Eu queria um futuro. Quando tiver o dinheiro, eu vou. Tanto o Israel quanto o Egito mantêm bloqueios à faixa de Gaza. Porém, fugitivos conseguem escapar por túneis clandestinos construídos pelo Hamas. Muitos dos jovens fogem da região em busca de trabalho. Segundo o Banco Mundial, o desemprego no enclave gira em torno dos 50%. Muitos palestinos recebem ajuda das instituições encarregadas. Existem casos com décadas de suporte. Apesar do auxílio, a ofensiva de Israel contribuiu para um sentimento de desespero entre a população. Mais de 2 mil palestinos foram mortos, a maioria deles civis. Dezenas de milhares de casas sofreram com os ataques, grande parte destruída. Os conflitos no Oriente Médio acentuaram ainda mais a chegada de imigrantes à Europa. Somente neste ano, pelo menos 130 mil pessoas chegaram ao continente pelo mar, superior ao dobro do que o registrado em 2013. Para os moradores de Gaza, a viagem começa com um registro com as pessoas que controlam os túneis clandestinos. Segundo pais de imigrantes, a passagem por baixo da fronteira custa 400 dólares. Ao custo de 800 dólares, é realizada uma viagem de ônibus até a cidade de Alexandria, no Egito. Um lugar num barco ilegal chega a custar 2 mil dólares. O Hamas culpa o bloqueio israelense pela fuga dos palestinos por túneis clandestinos. E que a imigração em massa mostra a situação em que a faixa de Gaza se encontra. Especialistas disseram que os palestinos foram forçados a sair pela falta de perspectiva em um acordo definitivo de paz na região. No entanto, o que mais motiva os palestinos e os imigrantes em geral a deixarem seus países são as histórias de sucesso contadas pelos que chegaram à Europa. Empolgados por um final feliz, eles não se importam com a chance de morrer na travessia pelo mar Mediterrâneo. O que mais motiva os palestinos e os palestinos são as histórias do mar Mediterrâneo. E aí Obrigado.